Estamos em Cesareia de Felipe, no norte de Israel. Não confundir com Cesareia Marítima, a cidade romana, que fica no Mediterrâneo. Essa aqui era a Cesareia de Felipe, a Cesareia Gentílica, palco da idolatria dos gregos. Ali tinha o templo de Pan, por exemplo, e outros deuses pagãs. A Cesareia Pagã. Aqui na Cesareia de Felipe, que o Monte Irmo está aqui atrás, a quilômetros à frente, é que nasce o rio Jordão, em Banias. O Jordão nasce aqui, a água vem debaixo dessa montanha aqui, que por sua vez vai vir lá nas proximidades do Monte Irmo, lá atrás dessa montanha aqui. Então, a nascente do rio Jordão, que vai descer, vai abastecer o mar da Galileia de água doce, vai escorrer por mais 160 quilômetros depois do mar da Galileia e vai terminar lá no Mar Morto. Ele nasce aqui, em Banias, no norte de Israel, em Cesareia de Felipe, próximo ao Monte Irmo.